Oiê, tudo bem? Eu fui convidada pela Kiko pra apresentar, mostrar aqui pra vocês, contar em detalhes sobre a nova linha de cuidados diários que eles fizeram, eles lançaram agora recentemente e eu tô alucinada porque os produtos são muito cheirosos e eu vou mostrar um a um pra vocês Bom, antes de começar o vídeo, eu já queria te convidar pra curtir o vídeo, pra se inscrever no canal pra depois não se esquecer porque a gente acaba se perdendo aqui com um bando de informações que eu vou trazer então aproveita e faz isso agora A Kiko é uma marca muito séria, né? Qualquer pessoa que a conhece sabe a qualidade dos produtos e a seriedade no desenvolvimento deles e eles desenvolveram essa linha toda pensando na pele do bebê então é sem parabenos, é sem álcool, é hipoalergênico, é super ultra mega testado pra que todo mundo possa usar, né? Aquele bebê que tem um pouquinho de alergia o bebê que não tem, mas que também tem a pele super sensível pra que todos eles possam usar e não tenham nenhum tipo de problema então, por exemplo, a hora do banho, não tem aquela coisa de lágrima é tudo assim, o mais neutro possível pra realmente atender a todos os tipos de pele de bebês e pra que nós mães possamos usar sem a preocupação sem ficar ali, sabe, encanado se vai acontecer alguma coisa ou não com aquela pelinha gostosa que a gente tá ali no maior cuidado, né? tudo ao redor do bebê isso eu achei muito interessante, já tô usando com o tom eu ia falar com a Serena eu já tô usando com o tom desde a maternidade e tô gostando muito, muito mesmo tanto da qualidade quanto do cheirinho gente, eu queria poder mostrar o cheirinho em vídeo porque é uma coisa assim, excepcional bom, eu vou começar com a linha banho que são três itens esse daqui é o shampoo tem um segundo que é só sabonete líquido e esse daqui que é cabeça e corpo eu tô usando esse daqui desde a maternidade ele é enriquecido com aveia que tem propriedades calmantes que ajuda na pele e eu tenho achado realmente muito, muito bom eu sinto que assim, o tom fica limpinho ele fica fresquinho de banho mas ao mesmo tempo a pele dele tá super hidratada tá super gostosa, assim a pele de bebê, né? aquela pele maravilhosa ele inclusive nasceu descamando, sabe? é normal o bebê nascer com aquelas pelinhas e aí esse tipo de produto é muito válido ajuda bastante justamente a fazer com que a pele de baixo não chegue sensível, né? não chegue ressecada a linha completa é sem parabeno é hipoalergênico tem pH neutro não faz arder o olho da criança, né? é livre de lágrimas e tem um cheirinho, juro, excepcional eles todos são indicados pra usar a partir de zero meses então, o bebê nasceu tá próprio pra usar eu levei pra maternidade e foi muito bom eu tô realmente gostando bastante dessa linha o shampoo e o sabonete líquido os dois são enriquecidos com calêndula que também tem propriedades calmantes e se complementam aqui com a veia, né? dá pra serem usados juntos a minha paixão, bem segundo por ela é essa água perfumada eu já falei em 700 vídeos o quanto eu sou ligada em cheiro o quanto... pra mim é muito importante cheiro e aí essa coisa que a gente pensa, né? ah, recém-nascido pode usar perfume tem muitas mães que ficam com receio muitas mães que não usam e eu digo, pode usar é uma aguinha perfumada não tem álcool tem um cheiro muito maravilhoso lógico que seguindo a linha então eu adoro porque, por exemplo eu passo o shampoo na cabecinha dele ele já tá com a cabecinha cheirando e aí eu passo esse na roupinha, no corpinho dele e fica combinando não fica aquela briga de cheiros é muito gostoso e apesar de ser leve porque é próprio, né? pra pele do bebê eu sinto que ele fica ele não é aquela aguinha que sai que dali uma hora você já não sente mais nada não, o Tom é um bebê muito cheiroso graças a essa aguinha da Kiko eu também levei pra maternidade e tô usando desde então uma delícia outro produto bem legal é essa pomada de assadura pro momento da troca que ela age tanto preventivamente pra que a assadura não aconteça mas, se porventura acontecer uma assadurinha ele funciona regenerando ajudando a tratar a pele ele tem na formulação óxido de zinco que justamente faz essa camada protetora e ajuda e tem também panthenol que age na regeneração da pele tô usando também eu senti foi um erro meu na verdade mãe de terceira viagem fazendo isso dá até vergonha de contar bom desde que eu engravidei de menino todo mundo fala iiii você vai tomar xixi ai mangueirinha tudo mais e aí eu senti que eu tava com receio e comecei a trocar as fraldas dele muito rápida muito atenta assim e eu passava um algodão com água e logo já queria fechar sabe aquela ânsia de eu não quero tomar xixi de medo assim de receio de insegurança de mãe de terceira viagem entendeu e aí eu senti que eu comecei a deixar ele um pouquinho úmido e a umidade deixou a pele dele um pouquinho sensível aí eu comecei a usar essa pomadinha e em duas, três trocas que eu tava usando a pele dele já ficou boa e aí eu pensei Marina, relaxa se você tomar xixi paciência mas precisa trocar o menino direito né não dá pra deixar úmido então agora eu já aprendi nessa terceira experiência que não adianta ter pressa mas tô usando a pomadinha e tá sendo muito bom e aí chegamos pro momento hidratação que é esse creme que tem leite de amêndoas na composição justamente trazendo né essa coisa nutritiva trazendo essa hidratação mais reforçada mas o que eu achei muito legal desse produto é que apesar de deixar a pelinha do bebê bem macia e gostosa ele não deixa melado ele absorve bem rápido eu sinto que tá hidratado mas eu não sinto mais aquela presença do creme que a gente não quer né pra pelinha de bebê você quer que o bebê esteja confortável ali macio e ponto sem meleca né ele é muito cheiroso também e eu tenho usado pra fazer um pouquinho de massagem na barriguinha dele pra não dar gases pra liberar o número 2 e tem me ajudado bastante eu tô achando bem gostoso eu acho que essa hora de hidratar de fazer uma massagem nessa hora do toque é um momento de muito vínculo assim com quem tá fazendo e quem tá recebendo e o bebê que tá recebendo eu acho uma hora muito gostosa não sei se tem mães aí também que gostam da chantala e tudo mais eu acho o máximo mas eu confesso que eu não tô usando porque a vida tá bem corrida por aqui né como mãe de 3 então em poucos minutinhos eu vou só massageando a barriguinha dele usando esse produto também zero mais toda linha pode ser usada desde recém-nascido e também é sem parabeno testado tudo direitinho pra que nada agrida a pelinha do bebê depois disso a gente vem pra hora do sol né pra hora de diversão que tem o protetor solar ele é filtro 50 e ele tem UVA UVB e infras vermelhos também ele é resistente a água isso é muito importante quando a gente tá falando de criança né porque não adianta nada a gente besuntar a criança deixar ela toda prontinha e aí ela entra na piscina ela entra no mar e acabou adeus protetor então esse não ele é pra pele sensível mas ele mantém essa proteção mesmo depois de toda a brincadeira e aí depois da brincadeira depois da piscina depois do mar ele tem esse pó sol esses dois eu ainda não usei né pode ver que eles estão vedadinhos ele tem esse pó sol que é justamente pra trazer reidratar a pele porque a gente sabe que a piscina agride o mar agride um pouquinho então pra pele não chegar a ficar sensibilizada pra pele não chegar a ficar ressecada a gente usa esse pó sol que é mais potente né vamos dizer é mais propício pra esse momento pós piscina pós mar trazendo essa hidratação com a manteiga esse daqui é mais hidratante ele tem óleo de melissa também justamente pra trazer essa função esses dois eu tô doida pra usar e eu acho que eu nem vou esperar pra usar com o tom eu vou usar com as meninas agora no verão porque elas que né são mais ativas e usam mais o tom ainda tá muito pequenininho por mais que ele vá passar pelo verão ele vai passar tá meio ileso por esse verão ainda sem poder se expor demais então esse daqui vai ficar pra Lelê e pra Serena depois de todos esses que eu mostrei ainda tem o lencinho umedecido que serve tanto né pra hora das trocas das fraldas ou pra N limpezas de rosto de mão se a criança já tá comendo enfim se a criança cresceu eu pelo menos aqui em casa uso que nem água lencinho umedecido eu uso demais com as meninas e aí ele tem flor de lótus justamente trazendo esse frescor e ao mesmo tempo limpando e hidratando pra que a pele da criança ou do bebê não sinta né não sinta aquela química que a gente de repente pode pensar que o lencinho umedecido traz essa é a linha completa eu achei muito legal achei que foi muito bom a Kiko ter pensado nisso porque a gente realmente adora a marca a gente usa a marca em N coisas aqui em casa tem o cadeirão tem carrinho tem um bando de coisa e aí agora eles também estão presentes no cuidado diário com os nossos bebês espero que vocês tenham gostado tchau tchau tchau